MÚSICA Bola pro Cocão Cocão chocou com Sula Kaká, Sula Tá pressionado pelo Bruno Maldini Aí ficou no meio do caminho Natan, boa bola na esquerda com Calão Camargo Travessou, bolão aqui pro Pedrinho Pedrinho levou pro perna direita Bateu, cruzado, Zequini Já cobrou rápido de novo pra fora Tem mais atrás o Natan É pra ele, dominou Tem olhando pra frente ali o Calão Camargo Já passou o Natan Vai tentar uma bomba, Zequini Excelente o Bruno Maldini Bolão pro Calão Camargo Lá vem o martilheiro Já levou pro perna direita Bateu, cruzado, Zequini Tem mais atrás ali o Sula Pisar nela, voltou com o Sula Ali o Cocão É pra ele agora de novo Cocão de esquerda Bateu na trave Camargo recuperou Agora é contra-ataque do Scar Bruno Bolão pro Natan Tem pifadinho o Calão Balançou pra lá e pra cá De perna direita Bateu, cruzado Gol! Gol! Tô! Uma ducha de agrafia pra cima da Liz Futs Que vai tentando de novo Já tentou o passe, Natan Bolão pro Calão Camargo Pro Natan Caramba, cara no gol! 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 Tô aqui na esquerda o Sula Tenta o passe pra frente Corta no meio do caminho Ali a equipe da Sky Henrique Já levou Tenta o bateu Cruzado E bateu Gol! Henrique Passa no corredor Fabiano Pra fora Pra fora a bola do Fabiano Na esquerda com o Bruno Bruno Tem por dentro ali o Natan Tabela com o Bruno Baldini Saiu de frente pro Renan Bateu, cruzado! Ali com a Juan Camargo na primeira Deixou pro Pedrinho Uma bomba Renan defendeu Natan Pisar nela Arrasta Bruno Baldini Tem por dentro Com a Juan Camargo Atravessou essa bola de alala No pé do Cocão Bateu! Gol! Na volância com o Natan Natan arrastou pro lado direito O Pedrinho já vai disparando Bolando o Pedrinho Tá de frente pro Renan Cavadinha Bola vai dentro de cabeça Gol! Atrás com o Bruno Acalma o jogo Vai ficando com a bola do Scar Bolão pro Pedrinho Já limpou Tem uma bomba Uma bomba Renan defendeu Bolão pro Fabiano Tá de frente pro Kevin Levou demais a bola Limpou Pra direita Limpou pra esquerda Vai tentar bater Kevin! Pra no Kevin Calma o Camargo Atravessa de alala Com o Natan Bolão pro Bruno Baldini Cortou no meio do caminho O Fabiano Uma bomba Kevin de novo! No Kaká E sobrou com o Renan Já bolão por dentro E lá vem Alice Futes Bateu Kevin Sobrou de cabeça Tira Da ali Bruno Baldini Vai deixar Obrigado pela moral de sempre Fabiano Uma bomba Kevin de novo! Com o Henrique Henrique Levou pra perna esquerda Abriu com o Bruno Baldini Tem aberto O Pedrinho É pra ele Bolão O Bruno já pediu Por meio Bateu Cruzado! Pedrinho Soltou com o goleirão Kevin Cavadinha Buka 1 Já tenta o giro Pra cima do Kaká Já acelerou Uma bomba Cruzado Renan! Foi longa demais Renan domina de perna direita Já abre rapidinho Aqui com o Sula E lá vem a Alice Futes Sula Uma bomba Kevin! Não Pra terminar o jogo 7x1 Escabrasil Vem na rodada Ali o Sula Passe da frente Pro Luiz Fabiano Uma bomba! Gol! Henrique! Henrique! Calvan Camargo dominou Tem no corredor ali O Henrique Já limpou bem o lance Bateu! Gol! Dois Futes E vem Alice Futes Fabiano Já levou Bateu Cruzado Kevin! Da esquerda Com o Luizão Tem no corredor Ali o João Briga pela bola O Fabiano Uma bomba! Kevin de novo O Fabiano Tinha na bola Tenta o giro Pablo recuperou Lá vem o Pablo Tem aberto o Gustavo Gustavo Tentou bater Na trave Pablo Perdeu! Pisar nela Tenta o drible Pra cima do João Perdeu Dois contra dois João Tem aberto o Léo É pro Léo Dominou Pisando pra dentro Bateu! Renan defendeu Defendeu Goleirão Renan Já sabe Já vai fugindo o Ravel E já é pra ele Ravel Tá de frente Pro Renan Tentou uma bomba Pra fora! E o João Arrasta Tem por dentro Ali o Ravel Bolão Já disparou Tem o Léo Por dentro Pro João Golaço! 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 Tentou Tentou A que Transcrição e Legendas Pedro Negri